How to sugar in the snow, candy cane and mistletoe Can I please get an espresso? Pra você, nessa data querida, muito feliz! Eu tô na aula, a gente tá aprendendo sobre, tipo, mandar mensagem com flores, e aqui, estamos aqui na aula. I wish you could stay a while, cause every part of me is trying to fight these tears But they keep pouring down for miles, across the hall, will soon lie in empty room I take your things, but you forgave me Oh, I'm not ready to let go of you So visit me every chance you get Acabei aquela aula, foi de ciências, a gente tem umas flores, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Ignorem isso aqui, não é mais? Agora eu tô na aula de história, vou entrar e vou mostrar pra vocês também Aqui, ó, foi essa aqui, não ficou tão nessa, mas é a flor roxa Que significa sucesso, aí eu vou mandar pras pessoas que estão, os velhinhos que ficam, né? Eu não sei o nome, que fica numa casa específica pra isso, no caso Aí eu vou mandar pra eles, tipo um cartão de Natal, aí que foi essa aqui que eu desenhei Que é roxa, que significa sucesso, como eu disse Acabei, olha a história Aqui Escrevi e agora, provavelmente eu vou jogar videogame, que eu já acabei E não tá na hora da minha outra aula Já tá 25 minutos Então, é de matemática, próximo e eu lanço pra vocês Tô indo na aula de espanhol Tá vendo? Gente, tô toda descabelada, mas eu esqueci de falar pra vocês que eu ia tomar banho e lavar cabelo Já lavei, vou passar creme e aí eu vou pra ginástica E depois vai ter uma surpresa pra vocês, então fique ligado Oi! Você quer dizer oi? É o seu vídeo Oi! Tá mentindo, eu já tirei em casa da ginástica, vou trocar de blusa pra vocês verem É uma surpresa, vocês vão ver bastante beleza Deixa eu abrir uma olhada Aqui O que você quer? Vai jogar de 100 É o meu pé, menino Eu tenho 2 Eu tenho 3 Eu tenho 4 Eu tenho 9 Eu tenho 6 Eu tenho 7 Eu tenho 8 Então gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Deixa seu like, se inscrevam no canal Se inscrevam lá no TikTok e ativem o sininho de notificações Para não perder nenhum vídeo que eu faço Tchau! 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 Obrigado.